Então aqui ó, a gente é confederado os caras lá, o último né, o do Zatan, ainda não tem bem efeito porque eu não passei o turno, mas esse armamento vai cair bastante no próximo turno, eu acho, mas eu já tô tentando arrumar aí a questão de... dos nossos exércitos. Enquanto isso eu vou aqui pegando cidade de boassa, não tenho mais que se preocupar com nada de influência, todos os assentamentos de... assentamento não, todos os assentos dos Arnagrunt são nossos. Então tamo muito bem. Eu diria até que a gente entrou no modo Isa agora da campanha. Aguentaram morrer, tiranos e senhores cujas palavras são lei, proferem esse pavoroso comando para impedir que suas tropas fujam. Ok... Ó do Izzy, pô. Por enquanto minha flex por turno está em 147. Tá, pra cá só tem uma cidade mais aqui, de Katai. Aí a gente entra pro Katai aqui na direita. Aposalha... Eu vei a versão caminhões... Que eu ia mandar ela pra... ... ...prá brigar contra a Kislev, né? Mas tô repensando a essa ação. Inclusive tem que mandar a galera embora ai, né? ... É você, eu acho que já ta brigando na frente, acho que vou deixar você ai mesmo, pra brigar com os caras pra mim. Você, eu vou mandar toda essa galera aqui embora, menos o herói eu acho. Ah não, na real você eu ia deixar aqui no canto pra montar o exército pra gente ir lá pegar a peça. Minha renda só ta muito baixa mesmo. É, esse cara também é culpado por isso, mas ele ta atacando que ele leve, ta tudo certo. Daqui a pouco a gente resolve essa treta ai. Ahn, de melhorias. É, põe esse daqui pra recrutar os caras melhor. Esse daqui pra liberar os retalhadores sem taurinos. Se bem que é melhor não gastar armamento agora não véi, vamos ver como vai ta no próximo turn. Vou nem gastar mais nada porque eu to com medo. Vamos esperar o próximo turno, ver o que vai acontecer. Depois a gente vê o que a gente faz da vida. É, não é só o Zara que ta precisando de unidade nova não cara. Ainda até o momento se ta difícil de parar é pra recrutar. A parte boa é que o Kairos entrou em Katai, então o Katai vai focar nele. E olha lá. Logo os dois senhor lendário é esse mesmo em cima de mim? De uma vez só? Ahn, não, veio só um. Eu falei que a minha cor no mapa é a da grande Hortudo de C, é quase igual velho. E olha lá. Sabe como é que é a máquina pra recrutar herói né Malcom? Se olhar para o leste eu só virei desolação e gado. O cara ta no Brasil. Claramente o cara ta no Brasil. É, vamos. Se eu tivesse nome pra colocar eu colocaria. Já coloquei vários nomes ai que mandaram. Deve ter algum pendente ainda agora que eu confederei aqui. Vou ter que olhar de novo. Só deixa eu organizar minha economia e depois eu me preocupo com a certidão de nascimento dos caras. Vamos lá. Pra quanto foi meu negócio? Ah, ta até de boa. Achei que ta pior. Um, 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 um. Vou ocupar aqui né velho, pra aumentar o numero de comboio. Ai pelo menos vou mandar dois agora. É, o Malcom já ta com um endamento. Vamos mandar o zoom no outro. Beleza. Só que na mão de obra que o negocio pesou velho. Vamos dar uma olhada. Tá aqui tudo certo. Aqui precisa de 700. Tá, aqui também ta aqui assim. Hummm. Pois é né velho. Os trabalhadores tiram férias quando cinco fizeram. Esses 200 que sobraram podem ir pra cá. E eu não vou ter dinheiro pra remanejar tudo isso. Hahaha. Tô nem sei de onde eu te tirar dessas bagaça velho. Pronto, deixa aqui. Tá. Não arrumou o 100% que eu queria, mas... Já é um caminho. Poderia contestar abaixo de moderadas. Só tem o da Tirun do seu exército mano. Usa Vesuz Rick. Sistenta Vascard. Sula Rua. Tá. Eu bufei aqui a Infantaria né. Acho que agora... Já bufei também as bichinhas aqui. Acho que agora... Uuuuh. Você vai reduzir a manutenção em 10% do seu exército? Me interessei. Calma aí. Ainda de esporo após batalhas. Que é bom também, hein? Já vi isso aqui. Tirando. Alguns conquistadores são justos e calmos. Já esse tema selvageria e corrupção que desafia qualquer limite. Ainda de esporo após batalha é mais 5%. E mão de obra obtida após batalha é mais 5%. A Catarita é com o exército melhorzinho. Eu vou vir para cá para repor um turno. Minha galera está um pouco machucada. Aí aqui... Zalming apareceu. Não está com o melhor zentro do mundo, mas... Enfim. Tchau, Catai. Pô, sério que você quer pegar? Mano, não. É brincadeira um negócio desse, velho. Olha o justo que ele queria matar, velho. Ele queria matar qualquer coisa. Qualquer um, velho. Porra. Ah, eu não vou voltar isso aqui não, velho. Se ficar aí eu te mato no próximo. A Máscara da Fornalha. Essa Máscara da face demoníaca perturbadora contém a ciência de toda a agonia sentida por aqueles que morreram subjugado nas horrendas piras sacrificiais da forja. Armadura mais 15 e receita fogo mais 15% em mundo de causa medo. Ahamraak. Vou colocar aqui também. Você. Pode ser aqui. Zarak. Pega essa cidade de Katai que tá perdido aqui, hein? A caravana acho que vem junto, pelo visto. Traz, tá barato. Lâmina anti-vidas. Um só golpe dessa espada forjada nas trevas equivale a vários de uma lâmina comum sem encantamentos. Ataque por pacor mais 5, bônus de vestida mais 10% e habilidade de lâmina de anti-vidas. Que basicamente cura igual a fome. Vou deixar você usar essa daqui, velho. Nossa, tô com muito item, velho. Pode colocar aqui, veste resplanescente. O alquimista conjura uma capa espalha fatosa de esquemas brilhantes para melhorar a defesa dos seus aliados. E aqui pode colocar aqui. Ataque corpo a corpo. Awanrag! Javarardun! Jefferson caminhões 27 Ah! Esse aqui é mago do fogo, quebra o de oachute? Falta do alquimista! Esse aqui é da morte, ele também não tem. Ainda bem lembrado. Já tem 800 para colocar em algum lugar aqui. Já está resolvido. Estamos chegando nos 100%. Ainda bem lembrado. Ainda bem lembrado. Deixa eu aumentar a capacidade dessa guarda do jurado de fé infernal. Eu quero pegar mais um deles. Eu vou acabar levando esse exército realmente para a direita. Lá já estou com 3 stacks para brigar com 3 stacks. Isso aqui não vai ter muita necessidade de ir para lá não. Você, por exemplo, que está trazendo esses carinhas para cá, pode na real vir para cá. Onde eu vou organizar um exército para atacar os lagartos. Aqui pode ir para cá. O exército hobgoblin lá pelo visto não está mais em cooldown. Então pilha. O único problema de você ter todas as paradas de assento é que é muita recompensa por turno. não está mais a porta. Então pilha. Eu posso ir para você, que a arma deOr. Você amiguinho onde você estava. Eu acho que eu ia trazer para cá para recrutar alguma coisa. Eu não sei. Artilharia, provavelmente. Mas vou tentar mandar todos vocês embora. Quebra-fé. Nossa, agora que apareceu? A obsessão que o Patriarca Kislevita tem com dogmas e controle o levou a ruína em batalha, onde ele foi profundamente subjugado pela força adversária. Ah, ironia. Derrotou o Kostaltyn. Conseguir ataques de fogo, liderança mais resistente para o território próprio. Ok. Ah, deixa eu ver se tem algum nome aqui. Esqueci de olhar. Os heróis que faltam. Que herói tem de mão, deixa eu ver. Senhor de Exército. Vai ser o que mandaram agora, né? Por sorte, só é o primeiro da lista. O inflacável. Herói... Esse aqui é o Nicolos do Corno, já nomeado. Torgar ou... Castiga orca. Nem tem mais orca para castigar, mas beleza. Colocar no Exército do Zaraki. Aerói... Boa. A força do Zalmancy. Aí não prometa, né? Oi. Onde está? Onde está? Onde está? Onde está? O soldado quando tinha renda né? 3 facções confederadas não tem renda. Como é que pode? Eu fico feliz de saber que os anônimos do caos conseguiam bater no Helmangorch. Ele fica aqui e talvez não precisemos mais sofrer tanto para o Helmangorch nas campanhas normais. Chegou a hora que eu estou quase todo o mapa revelado e vou ter que baixar a qualidade do jogo. O negócio está louco aqui. Ok, passa ai. Alguém se faltou a leve passada e deram uma geral nas províncias olhando para os recursos e barcos. É isso é. E a preguiça. É por isso que eu sempre evito te confederar né? Não. 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 Se é louco, isso lá está parecendo um caos. Essa é a maravilha da linguagem anã, né velho? Está falando bondi e xingando, é tipo alemão. Fugui quer atacar os clavas cruzadas que eu também tenho aliança. Saber que libertar vocês era uma merda, né velho? Vou cobrar aliança, tchau. Se virem. E aí, 10. Ponto de comboio e lucro élfico. Malditos e miseráveis de inúmeras raças se lamutam em meio ao ar envenenado e assim desardentes as terras escuras. No entanto, quando está em missão até nosso comboio, sabe que não se pode perder a oportunidade quando se encontra com as ferramentas certas para o trabalho. Como uma tropa de elfos nobres, de quem se pode arrancar uma quantidade nada desprezível de lucro, seja de operadas de membros longos ou de cadáveres em berbes. Olha... 100 de carga. Eu tenho bastante monstros aqui. Infantaria é zero que eu tenho. Vamos lá, vai. Acho que dá. Quem está aqui é o Malcom? Vamos lá, Malcom. Vamos lá, Malcom. Uhum! Uhum! Um dragão, voando assim. Um dragão, voando assim. Oh! O que é que está aqui? Tô, Simson! Tem um dragão voando deles ali Porrada nele ... Cadá o Fireborn cuida aí pra mim O que é bom? Terreninho alto e chuva, só toma. Não quer nem chegar perto. Melhor cenário para o projeto. Vamo mandar Nuke agora. Vamos aproximar um pouco mais a galera aqui, já que eles não conseguem chegar perto. A magia ai meu, cuidado. Mais um pouquinho, só um totózinho. Pode dar a aranha aqui na aroca ali. Ah, correu. É muito satisfatório ver o tiro do bacamarge, cara, isso ai tem que admitir. Vai acabar de dar um tiro que você fala assim, ok, esse doeu. E aí 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 E agora eles vão ter essa belezinha aqui, ó. Eles duplicam o bolo de vestida se atacarem no flanco ou na retaguarda, então já vai dar um dano muito bom. Pega mais um desse daqui, que é anti-grande. Esse é o bom de estar aqui, Zun. Está a caminho dos objetivos. Estava por aqui. Em algum lugar por aqui você está, vê que eu estou ligado. Aqui. Você está viajando ainda. Vai ser o bom de estar assim, ó. Você tem um mamutinho, uma guarda-tumba, um ogro e um escolhido slanet que você pegou sei lá onde, não vai nem saber. É melhor não saber. É melhor não saber. Hummm... É então, eu vim te fazer pergunta dos meus trabalhadores, né, velho. Depois eu vou falar que é perseguição aí. Só sorriu e aceno, velho. Eu preciso de um dos dois. Catarin, chegou a sua hora. Daqui eu vou lutar porque senão vai dar muitas baixas. A cidade é mais de boa porque ela está cheia de urso e os ursos vão conseguir fazer nada. É, amigos. Eu odeio ser aquele cara que tem essas notícias ruins, mas... Eu não sei se eu posso considerar essa dele ser um sucesso. Mas... Porque não passou nem a primeira semana ainda de lançamento de... Já tá... Caiu pra caralho já o público. É triste. É triste. É... 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 O que vem? Vamos lá, peguem essas posições aí. Que isso, que isso, que isso? Que isso, que isso, que isso, que isso, que isso. Que isso, que isso, que isso, que isso. Vamos de volta aí, ó. Cadê os tiros, galera? Vamos, devolve? Agora vai. Boa, boa, boa. Se o urso que já foi de americanas... Não queria ter que partir para a agressão dessa forma, mas... é necessário. ... 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 O Lopardo não machucou a carinha pra caralho aqui, hein? Espente grande! O Lopardo está morto! 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E aí, Pasha'ra! Você vai ser de nós! Arregou! Hummm... Nossa, falta que agora que não vai ter geleiria mesmo, né? E aí 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 Só talvez... Deixa o outro exército fazer isso Hum, você... Centro de herói de férias aqui Vou ficar devendo dinheiro para remanejar alguns escravos, então... É... 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 Beleza... É... Vi um vídeo ensinando a conquistar essa cidade dos anões do caos no turno 5 com os gringos para pegar logo de cara a cidade de level 4, mal quebrado para os orcs Então tá É... 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 O que... Aquele gordinho turco morreu, até onde eu sei, mano. Não é à toa que você não vê nenhum influencer desses aí. Mais de 50 anos, né? Fazendo esse meia aí, tá certo. Que o Sai morreu, aquele cara ficar balançando a banha lá? Aquele cara morreu, velho. Inclusive, mano, que conteúdo merda, né? Essa internet, velho. Que conteúdo maravilhoso, né? Vamos fazer um gordinho balançar a banha. Mas a internet é isso. Agora eu tô indo pro norte, como se a gente pega a relíquia que tá aqui pra cima, velho. Não sei se a gente pega hoje, mas... Faremos o possível. Depois que eu vou aumentar a pilhagem, vai despojar. Pilar, corromper e arruinar. Desolar os mortais e tomar-lhe os deuses. Esse é o desejo do caos. Renda de devastação e pilhagem mais 5%. A internet é um mar de lixo, se você não souber onde navegar... Pois é, velho. Eu tô que vocês estão na minha live, né? Tanta live aí, vocês aqui, ó. Esse mar de lixo. Jogando um jogo que ninguém joga, velho. Vamos pra cá. Cara, mas nós somos ninguém mesmo, velho. Traz tá barato. É, traz tá barato, não tá barato. Aqui é o jogo nichado do nicho, velho. Tá, tira esse touro aqui. Zul, aqui você é mago? É mago das sombras. Das sombras? Não, do metal. Zul, você tá no lanassu. Tira essa galera aqui. Pega um desse daqui. Ou melhor... Pega esse daqui. O governo tem que dar auxílio pra nós. A minoria que joga Warhammer pra comprar as DLCs. Auxílio DLC. Tá, agora eu queria aumentar a capacidade aqui de projéter. Então... Tá aumentado. Eu acho que ainda nem sabia que é Warhammer, cara. Mais fácil ele fazer um auxílio pra jogar Dota do que um auxílio pra jogar Warhammer. Tá, mexe todo mundo. Fora você tá aqui esbanjando matéria prima. Recarga extra não. Mais polva. Falta alimentos. Oh, alimentos não. Armamentos. Orar. Espanjando. Barcalera. Que é louco Machina. Como é que você tem tanto herói mano? E aí Brás, boa noite. Tu achando que é Braga esses dwarfs? Não, eu to achando normal. O amor. O exército ensina a quebrada, é só todo o resto. Ah, mas semana de prova, faz a prova e já está livre, né Matheus? Sem segredo. Eu ouvi esses dias o Turin falando que eles estavam quebrados por causa dos canhões. Esse Turin sabe de porra nenhuma, velho. A unidade está quebrada porque ela tem 5% a mais de dano que um canhão normal e por causa disso é literalmente impossível de jogar e realmente não dá. Precisa de balanceamento e os anões normais estão quebrados e... Ah, se fudê, velho. Pô, se tem uma coisa que é insuportável é essa galera de multiplayer de Warhammer, cara. Não aguento. Esses canais com foco de multiplayer de Warhammer, cara, são todos chatos. Muito chatos. Só tem jeito de você descobrir isso aí, né Cadê? Você vai ter que ir lá conferir um por um. Ah, Jefferson, caminhões. Vem pra cá. Temos um exército para atacar aqui embaixo, velho. Cando-se El Florentino! D'gal-lo-ln-la-ln-ln-fau-man-si! O que é isso aí? O que é que é isso aí? Cando-lo-lo-lo-lo-lo-lo. Esse é um exército para atacar aqui,BUco. O que é isso aí? E a Thaumansi, Akhazak, Udiol Vendrin, Gruven Tabara, Skrund, Dakar. Armadura do destino, armadura do destino é usada por um grande herói a cada geração. O destino é treinado ao dela. Armadura mais 5, resistência física 5% e resistência global mais 10%. Ok. De boas aqui construindo umas fábricas em Katai, como que não quer nada. Awamrag, Doomleth, Gromadrazzul. Mira, basta um ajuste maroto nas lentes para que os ovos se tornem maiores. Aí escomboi, vou mandar o terceiro agora. Aqui vai o Albert. Albert vai mandar pra mim. Aqui, 500 armamentos por 1170 mão de obra. Olha esses comboios maravilhosos. E agora essa economia tá voando, velho. Ultra Stonks. Gosto de ver a galera do multiplayer por conta estratégia de posicionamento. Olha, eu vou evitar me tiltar mais. Por razões óbvias. Mas, quem acompanha aqui direto sabe o quanto que eu adoro o multiplayer. Acordos unilaterais parece interessante. Todos os comboios ganham uma unidade adicional, concluírem uma rota. Que aí fica... Todo mundo 20-20. Calma, eu tô calmo! Brincadeira. É aquele famoso ditado, né, velho? Cada um faz o que quer desde que eu enche a porra do saco. No caso, os jogadores de multiplayer enchem a porra do meu saco. Tem muitos jeitos. Quantos que eu tenho de... Peraí, deixa eu mentir na ordem, velho. Vem pra cá você. Trollzão. Grande trollzão. Usando cheat, sim, eu uso de dia infinito. ATM e Gold for Erebus. Let for Supa H4 XL08. Postrima é rápida. Alva, Crimazor! Não, mas não é de quem vem na minha live e fala não, Brato, o que eu tô falando. Eu digo porque tem coisa no multiplayer que a galera acha ruim. Por exemplo, a habilidade de cura dos vampiros e da escola da vida lá. Essas duas habilidades, elas sempre curaram tudo que tava no alcance. Aí a galera do multiplayer foi lá, chorou. É, isso é desbalanceado aqui, não sei o quê. Pim, 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 pá, pá, pá. Não dá pra jogar, literalmente injogável. Aí essa mudança vai pra onde? Pro single player. Porque afeta o multiplayer, atualiza a magia e esse efeito vem pra campanha. Sendo que na campanha ninguém tá reclamando disso. Aí ela ficou puto. Cara, qualquer jogo que tenha multiplayer, competitivo, a galera vai chorar, velho. Pode pegar qualquer um, cara. Dota, League of Legends, Overwatch. Vai chegar qualquer momento de uma terça-feira chuvosa aí. Que alguém vai acordar e falar, mano, hoje eu acordei pra reclamar, velho. Não, olha aqui, ó. Literalmente injogável, velho. Meu personagem dá menos 2 de dano daquele cara ali. Não, injogável. Tem que balancear, velho. Injogável. Você é esse também, velho. Porra, lá, deu um tiro na cabeça e o cara deu 201 de dano. O drama deu 205. Injogável. Não dá, cara. O jogo competiu é uma desgraça, velho. Não, isso aí ele sabe sim, Izo. Isso aí ele joga no lendário, sem modos, no Skyhardtão aí. Eu jogo pra me divertir, cara. Nem me preocupo com ser bom, não. Só quero me divertir, eu tô felizinho na vida aqui, velho. Ah, tá aqui que eu ia ver o Jefferson Caminhões, que que é você? Jefferson Caminhões. Você tem um desse e esse cara que tá com o outro. Dá pra gente pegar mais dois. No caso, não dá quando tem dinheiro. Ok. Ok. Por que esse dwarf tem goblins? Porque os hobgoblins, eles trabalham para os anões do caos. Porque trabalhando para os anões do caos, eles podem bater nos primos mais fracos deles. E os goblins normais são escravos. Grouchy. O grum, o grum, o grum. O grum, o grum. O grum. O grum. Eita, tem isso aí também, né? Demônio morto-vivo que cansa Demônio que corre por falta de liderança Mano, tá um demônio, cara Tudo isso aí também Galera de Korn aqui, corre Simplesmente não dá Eita, tem isso aí O que você acha dos preços do Hammer 3, eu acho que tá intancável Cara, já reclamei tanto aqui dos preços Precisa falar de novo? Já reclamei do preço em live, já reclamei do preço em vídeo, já reclamei do preço direto pros caras Essa montanha aqui, vou ter que mandar alguém pra cá, né? Aguenta aí, Krikka, Krita, Krita Eu já vou pegar você, mano Só preciso terminar uma parada aqui Encontro de comboio Um bom carro no caminho Isso aí nem vale a pena o sacrifício Hum... A slavie tem 20 ser-humanas ali Eu posso pegar a slavie 05 já se eu quiser Eu vou pegar aqui, é daqui que saem as unidades boas, né, então, o fora é que esse negócio que a gente pegou aqui de poder ter rompimento em toda batalha, ele quebra a resolução automática 100%, velho, porque a resolução automática vendo que você tem como passar sem ter que usar arma de cerco, ela fica muito a seu favor, velho, então. Poder ilimitado, porra, aí ó, torre level 5 de uma vez só, aí a gente vai espalhar o morteiro, guarnição, pronto, eu quero ver se esse cara mexeu o saco, e aí, frit, boa noite, calma, cara, deixa eu pegar o Kislev primeiro aqui, sem pressa. Porque se Kislev ficar viva, eu não vou conseguir chegar na última relíquia que falta lá em cima. Vamos pra cá. Estava acirrada há poucos, tome. Estava acirrada há poucos, tome. Cara, esse aqui do matador de ogros, eu vou botar ele aqui, pra gente vir pra essa montanha aqui que tá os caras descendo pra atacar a gente, velho. Porque eles claramente não vão deixar a gente em paz. E abasteceram uma boa. Acho que elas tem uma boa parte da grana que eu tava aí, né, mas... segura. Segura. Baixas moderadas Baixadas, só por causa do outro exército Interessante isso aqui hein? madeira também produz armamento O que parece. Eu estou achando que esse cara vai alcançar a boas gradas nesse turno, então eu vou voltar aqui. Para evitar de perder o exército, né? Para evitar de perder o exército. Tem muita gente para controlar agora. Socorro. Esse aí é a desenvolvedora do jogo. Creative Assembly. Aqui está, Elgram. Aqui está, Elgram. Eu não vou ter dinheiro para reivindicar escravo nenhum. Agora eu tenho dinheiro. Eu nem consegui ver essa torre nova ainda, Ifrit. Um dia, um dia eu virei. O Zegtathron. Só aumentar a capacidade de artilharia Mas ainda assim a gente tem mais artilharia do que a gente deveria Então bora né E aí Vamos lá. 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 O que é isso? Vamo lá salvar o miniboy aí. Aí deve tá suficiente o alcance, né? Ao menos deveria. Vamo na peça. Vamo na peça. Vamo na peça. Vamo na peça. Morra, terra espírita Morra, terra espírita Morra, terra espírita Morra, terra espírita Morra, terra espírita